Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui só com os olhos prontos pra vocês fazer minha pele, mas eu queria esperar um pouquinho pra falar com vocês sobre preparação de pele, ou seja, tudo que eu faço antes de passar a base. Na hora de escolher os produtos pra você tratar da sua pele, é importante você saber se sua pele é normal, oleosa ou seca. A minha eu considero mista, normal, porque ela tende a ficar oleosa nessa região aqui, que é a região T, mas o resto do rosto ela fica sequinha, normal. O primeiro passo é você tirar a maquiagem caso você esteja usando. Esse aqui eu uso na área dos olhos, pra tirar todo aquele restinho de rímel, de lápis, é a melhor coisa, inclusive foi o oftalmo que me recomendou. Nesses lincinhos eu uso pra tirar a maquiagem do rosto. Você também pode substituir esse daqui por um demaquilante comum e algodão que vai servir do mesmo jeito. Se não estiver usando maquiagem, você vai direto pro segundo passo, que é higienizar o rosto com algum sabonete, gel ou espuma. Eu costumo variar os sabonetes que eu uso, geralmente eu pego o que tá em promoção na farmácia, mas eu gosto muito dos sabonetes da La Roche, da Vichy e da Avene, são muito bons. O terceiro passo é a destringente. Eu não gosto de abusar muito do uso da destringente, porque ele pode dar efeito rebote, deixando a pele mais oleosa ainda. Então eu costumo usar ele depois que eu tiro a maquiagem, antes de dormir. Eu só uso ele durante o dia, se eu já lavei meu rosto há muito tempo e eu quero ir me maquiar, mas caso o rosto esteja limpo, eu não uso. O quarto passo é o hidratante. Eu no caso eu tô usando esse aqui do elemento mineral, que deixa o rosto bem sequinho. Muita gente tem medo de passar o hidratante porque tem pele oleosa, mas sem ele a maquiagem não dura e não fica boa. A base fica toda craquelada e não fica com aspecto bonito. Mesmo você com a pele oleosa, pode passar o hidratante desde que ele seja pra pele oleosa. Ele não vai te deixar pior e ele vai ajudar na sua maquiagem. Nesse passo, algumas pessoas também usam água termal, tanto antes quanto depois do hidratante. Eu não uso porque eu prefiro deixar ela pro final da maquiagem. Eu sinto que ela deixa minha maquiagem durar mais tempo e tira aquele aspecto de pó. O quinto passo é o protetor solar. E esse não pode faltar. Apesar da preguiça, eu sempre tento me forçar a passar, porque é importante e previne enrugas e envelhecimento da pele. Mesmo se a gente não fosse expor ao sol, a gente precisa passar. Porque as luzes brancas de casa, até mesmo no computador, vão prejudicar a pele. Então a gente precisa se proteger contra essa exposição. Além de hidratar a pele, é sempre importante hidratar bem os lábios e a região dos olhos. Nos lábios eu costumo usar esses dois produtos. Esse aqui é um lip balm, que hidrata menos profundamente. E esse aqui é o Bepantris, uma pomada que hidrata profundamente. Quando eu tô com pressa, eu passo lip balm, porque ele acaba absorvendo mais rápido. Já que eu não tenho um pouquinho mais de tempo, eu passo o Bepantris, porque o efeito que ele dá na boca é maravilhoso. Pra quem não sabe, o Bepantris é uma versão mais barata do Bepantol. Aquela pomada que todo mundo já conhece pra hidratar os lábios, cotovelo, joelho e até mesmo o rosto. A maioria das pessoas costuma lembrar dos lábios e do rosto pra hidratar. Mas uma área que fica muito esquecida é essa área dos olhos. Nela também uso o Bepantris, só que como é essa pomada um pouquinho pesada, eu gosto de usar quando eu vou dormir. Aí eu acordo, lavo o rosto e fico com essa área hidratada e sequinha, porque eu já tirei o excesso do produto. Quando eu preciso hidratar essa região durante o dia, eu uso esse olhinho. Ele é uma mostrinha que eu ganhei na Sephora, quando eu comprei nos Estados Unidos e eu simplesmente amei. Ele serve muito bem pra hidratar e também pra misturar a base quando você precisa diluir. Mas pra gente que tá aqui no Brasil, o Bepantris continua sendo a melhor opção, porque ele vai servir tanto pros lábios quanto pros olhos. O sexto passo é o primer. É a última coisa que eu vou passar antes da base. Assim como hidratante, o primer é um passo super importante antes de você passar a base pra ela não craquelar. O craquelar é quando a base começa a marcar em algumas linhas do seu rosto, geralmente porque ele tá ressecado. Como daqui a pouco eu vou fazer minha pele, eu vou passar aqui com vocês o primer. Eu pego um pouquinho assim de produto e eu vou depositando no rosto. Eu vou depositando nas áreas que costumam craquelar mais. Pra mim é o nariz, a testa e o queixo. Nessas áreas eu deposito mais o produto do que espalho. Eu quero que ele cubra bem os poros. Aí no resto do rosto, eu só espalho um pouquinho. Eu aplico o primer em maior quantidade nas áreas que tem mais poros dilatados, justamente pra ele disfarçar. Teoricamente, o primer também serve pra segurar a oleosidade e fazer a maquiagem durar mais. Só que como isso ainda não aconteceu comigo, eu ainda não encontrei um primer que fizesse tudo isso por mim, e eu não acredito muito nessas funções. Só que pelas outras funções que ele me oferece, eu continuo achando que vale a pena usar. Pronto, gente. Agora eu voltei decente pra dar tchau pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série pra iniciantes. Se você gostou, não deixa de se inscrever e de curtir o vídeo também. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.